Sou eu, o cara da caixa Aonde é mais fuleiragem não? Não, agora é sério Ah tá, a pergunta é de nós Peraí cara, eu tô sério não, cara Foi do nada, foi do nada Meio planejado assim Só que o primeiro vídeo foi do nada Eu tinha uma manhinha de fazer o acorde dance Todo dia né E aí num domingo Eu falei que eu ia fazer o acorde dance na padaria assim, do nada Fiz até um story Galera, hoje eu vou fazer o acorde dance na padaria E cheguei lá Minha cinegrafista tava comigo lá Minha queridíssima esposa aqui E aí Bora fazer aqui Aí, nervoso né Cheguei lá Fiz na frente da funcionária Aí o bacana que ficou Foi que a funcionária tava atrás né E aí ela começou a dançar E aí nisso eu postei E aí a Bompão entrou em contato novamente Pedindo pra que fizesse com os funcionários E aí E aí E aí E aí Nesse vídeo eu tava com 17 mil por aí assim Quando eu lancei o vídeo de invasão E aí a partir dele que veio Um Porrada mano Era oito, nove mil seguidores por dia Ah O Andres é dançarino Já trabalha com dança há muito tempo Hoje eu trabalho com aulas de ritmo Em dois academias aqui em Santarém Faço aulas de ritmo nas praças Atendo A galera que precisa de coreografia pra Casamento, aniversário Formatura, etc Esse é o Andres Só trabalho com dança Não te lego de nada De um dia me desdorado É que bom! Se o som é macio você vai gostar O vencedor tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Baila comigo pra valer Só eu e você Vai dar pra sim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Xamega O viseiro vai progar Vai dar pra sim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Xamega O viseiro vai progar Bom ali é Cíntia Freitas A minha parceira ali que grava pra mim Dança comigo Aqui do meu lado Adria Pamela Minha esposa que também vira cinegrafista Ali Breno Castro Que sempre tá com a gente aí também Aquela dali é a minha manicure Que fez minhas unhas E agora aqui chegando Alisson Andrade O cara do humor de Santarém E a gente tá aí Vamos criando laços e vamos subindo E aqui comigo tem também o O Messi que não é do futebol Mas é das câmeras O senhor Messias Fotógrafo mais estourado de Santarém E quem tá gravando aqui atrás de mim Que ele não é bonito Mas ele é um cara muito bacana Diego Folha Filmes Só a gente vai vivendo Vamos vivendo mano Só não somos bonitos Mas vamos vivendo